Ônibus de turismo pega fogo na IPTG, mas pense no fogaréu arrumado. Olha a labareda e olha a fumaça. Segundo informações da Polícia Militar, 30 pessoas estavam dentro do veículo e ó, sendo 27 crianças, cara, de um time de futebol feminino, viu? O fogo começou aí com um vazamento de combustível. Bombeiros foram chamados e controlaram o incêndio. Ninguém se feriu por causa da ocorrência aí, o trânsito ficou congestionado e o motorista, os motoristas, né, precisaram aí ter paciência, viu? Bom, vocês verem aí, é bem em frente àquele Flórida Mall, né? Aquele Flórida Mall aí e também dá pra perceber que é naquela pistazinha da Marginal, não é? Não é na pistazinha da Marginal? É na principal? Vamos ouvir, vai. Ah, agora eu entendi ali, ó, é a principal, ó, tá vendo? É a principal. A outra do outro lado, onde está passando os carros, ela é a Marginal, tá vendo? É a Marginal. Ali é o Flórida Mall, ao lado do Flórida Mall a gente tem um posto de combustível também. Graças a Deus, as 30 pessoas, 27 crianças, todo mundo aí, são de salvo, todo mundo vivo, tá certo? E com prejuízo grande aí pro dono da empresa, né? E com prejuízo grande aí pro dono da empresa, né?